Senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Uma história pode ser contada de várias maneiras. E hoje, aqui nesse espaço, queremos começar uma nova história. Juntos com cada um de vocês, uma história de dança, de alegria, cultura e emoção. Diretamente da escola Tia Lili Mesquita Dança! Misturinha Mirim! E para brilhantar ainda mais à noite, com a faixa João Miguel e João Manuel. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. A bruma leve das paixões vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e o sol parando suas roupas no mar ... A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus fracos Que tu virias numa manhã de domingo Eu te abocio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus fracos Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus fracos A dança Misteria Mirim é composta por Ananda Laura e Enzo Gabriel Luna Vieira e André Luca Maria Antonella e Saulo Marinho Maria Júlia e Theo Ferreira Évin Araújo e Alexandre Macedo Jadson Guilherme e Laísa de Brito E Miguel Arthur e Laura Cristine E conta com a participação especial de Laura Gomes Agora com vocês Dança Misturinha Mirim Dança do Abano A dança do Abano é uma dança folclórica Que dá a ideia de camponeses indo para o trabalho Num trajeto que interrompem para dançar A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão Fogueira se acende e bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão Chegue pra frente menina, bem devagar Abano e forte menina, não vá parar A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão Fogueira se acende e bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende e bota fogo no balão O Xote é uma dança popular no Nordeste do Brasil Uma mistura de pares enlaçados que se movimentam em sincronia Dança folclórica da Escócia que conquistou o nosso Brasil Manda carô quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado, me diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mandacarô quando o fulor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor não examina Chamando o pai de um lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar A magia está no ar Veja o fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteio, bate forte com a mão Sinto um clima a dia de rodeio Todo mundo se arrumou Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de roteio, bate forte com a mão Alô, galera de peão Ouço uma oração Alô, galera de cowboy Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Alô, galera de peão Quem gosta de roteio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pinhão Quem gosta de roteiro bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pinhão Quem gosta de roteiro bate forte com a mão Cris no beat Máquina de rede Ana Cacela e Cris no beat Quem gosta de roteiro bate Alô, galera de calcói Alô, galera de calcói Quem gosta de roteiro bate com a mão